A gente volta com o Israel Espíndola porque tem feriado, né gente? Na próxima semana, segunda-feira já começa com feriado, muita gente já vai emendar, aproveitar com o final de semana e é por isso que a Polícia Rodoviária Federal deflagra a Operação Proclamação da República. Israel Espíndola, bom dia! Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, Ana, desde as zero horas dessa sexta-feira foi deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal a Operação Proclamação da República. 500 PRFs distribuídos em nove delegacias e 23 unidades operacionais da Polícia Rodoviária Federal irão fiscalizar, né, reforçar a fiscalização de 4.078 quilômetros de rodovias federais que cortam aí o estado de Mato Grosso do Sul. Aqui na nossa região são duas rodovias federais, a BR-158 e a BR-262. Em resumo, a operação é para coibir, né, infrações de comuns e de potencial aí que possam causar acidentes, né, como dirigir embriagado, o não uso do cinto de segurança, crianças, né, em bancos, em locais inapropriados, são esses aí o alvo da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal durante esse feriado. É claro também o tráfico de drogas que é comum em nossas rodovias por conta aí da divisa do nosso estado com os dois países aí, o Paraguai e a Bolívia. Então, 500 PRFs irão reforçar as rodovias federais aí durante este feriado prolongado da Proclamação da República. E atenção você, meu amigo caminhoneiro, que há também restrição de tráfego durante este feriado, que é para melhorar aí o trânsito e a segurança nas rodovias federais. O descumprimento constitui em infração de trânsito de natureza média cinco pontos e multa de 130 reais se desobedecer aí os horários que é permitido para o trânsito. Veículos com largura máxima a dois metros e sessenta, altura de quatro e quarenta, comprimento total de dezoito metros e oitenta, ficam proibidos de transitar na sexta-feira das dezesseis até às vinte e duas horas, no sábado das seis até ao meio-dia e na segunda-feira das dezesseis às vinte e duas horas. Então, durante esses horários, é proibido a circulação desses veículos que têm essas características que eu acabei de mencionar. Vou repetir. Largura máxima de dois metros e sessenta, altura de quatro metros e quarenta e o comprimento de dezenove metros e oitenta. Isso tudo é para facilitar o trânsito, principalmente na sexta-feira, quando as pessoas estão saindo de viagem e também na segunda-feira, quando as pessoas estão retornando aqui para Três Lagoas, fica aí, então, a restrição para esse tipo de veículo durante este feriado prolongado aí da Proclamação da República. Ana? E aí da Proclamação da República. Obrigado.